Enquanto esperamos a nossa próxima chamada, visitem a nossa página onde vocês podem me ver fantasiado de um monstro famoso do cinema. O filme morto. Olha, eu vou te contar, pessoal. A história da Laura me deixou abalado. No ar. Ela vê uma mensagem arrepiante no espelho. Eu vejo uma mensagem de arrepiar na página. Será que eu estou impressionado? Ou será que alguém está atrás de mim? E olha aqui. Eu estou sozinho hoje. KLAD? Estou. Olha, Laura. Foi divertido, tá bom? Mas chega. Chega, tá bom? Chega. Acho que Lissa está mexendo comigo. É bom. É uma noite escura e chuvosa. Esse tipo de coisa acontece? Eu devia ter voltado a horas. Eu acabei de achar pegadas. Pegadas? Isso. Na entrada. Com o Lampo. Como se ela estivesse saindo. Olha, você pode ficar no telefone comigo enquanto eu procuro. Eu sei que ela vai me dar um susto. Sabe, olha, Laura. Também está acontecendo uma coisa estranha comigo aqui, então... Se eu levar a bomba dessa prova, eu vou escaná-la. Ela sempre faz isso. Laura? É que eu escorreguei. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem sangue. O quê? O quê? O que é que tem sangue? As pegadas. Olha, Laura. Não pode ser sangue de verdade. Eu não sei. Ai, meu Deus. É linda. É linda. É linda. Laura. Eu me cheguei no armário. É insanguentada. Meu Deus. Ele morreu. A porta. A porta. Meu Deus. Bom, eu acho... Eu acho que a Laura quer nos assustar. Eu acho que ela está fazendo um ótimo trabalho. Então, eu espero que vocês... Não me levem a mal. Mas eu vou tocar uma música... Bem autoastral. Um... É linda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL